Música Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor E hoje nós estamos na cidade aparecida de Goiânia No bairro de Santa Luzia, na casa do Jales Jales que reformou a casa para agradar a patroa, a esposa, né Jales? Foi isso mesmo? Isso mesmo, tentei montar, fazer um armário bonito Que a casa toda reformadinha, bonitinha, arrumadinha Fiz de tudo para agradar a esposa Mas o armário meu da cozinha deixou a desejar Mas eu não estou alegre não Porque olha aqui, vem cá para vocês Vamos lá, você não está alegre não, minha amiga? Não, não estou satisfeita não O que tem dentro dessa caixa aí? Nem as taelas e taelas Ah não, eu não acredito isso Não, não é possível uma coisa dessa Não é possível Nem as louças, só uma caixa de isopor Meu Deus, uma caixa de isopor? Jales, que situação é essa, Jales? Uma situação horrível, né? Isso vai fazer um ano que eu estou esperando Esse rapaz vim aqui, da empresa, né? Vim montar o armário aqui na minha casa E sempre ele só está dizendo para mim Que amanhã ele está vindo Aí esse amanhã nunca chega E minha amiga, qual é a sensação Que a senhora achei que vocês já pagaram pelo serviço? Eu fico triste porque ele me deixou assim, ansiosa, né? Esperando o meu armário que a gente planejou muito tempo Natal, ano novo Natal, ano novo, dia das mães Presente de casamento Aí os familiares chegam para fazer uma visita Alguém chega e aí pergunta Pega lá os talheres Pega lá os pratos para colocar na mesa Para o almoço, para o jantar Aí a senhora tem que ir lá Não, está lá na caixa Está lá na caixa de isopor Na caixa de isopor Todos os talheres, louças que eu tenho que pegar Eu tenho que lavar, né? Realmente, porque fica dentro da caixa Sujo, poeira Ele esteve aqui na época e largou aqui os material ali, ó De baixo Deixou isso aí E depois disso aí ele nunca mais voltou Nunca mais voltou? Nós vamos lá para resolver juntos essa situação Ok? Ok, eu agradeço Vamos lá, Jair Vamos lá Estamos aqui no setor Garavela, na rua 2A Junto com o seu Jales Estamos chegando agora no local em que a pessoa responsável Que é o fornecedor do serviço Está trabalhando, né? Vemos aqui o banner dele E vamos chamar o nome dele agora Para ele nos atender Essa situação que está acontecendo com o seu Jales Aqui com a sua digníssima esposa É o que está escrito justamente no artigo 35 Do Código de Defesa do Consumidor Se o fornecedor de produtos ou serviços Recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade O consumidor poderá alternativamente a sua livre escolha Primeiro, exigir o cumprimento forçado da obrigação Segundo, aceitar outro acordo ou prestação de serviço Terceiro, rescindir o contrato E o senhor, seu Jales O senhor quer Já falamos antes É que o produto venha a ser feito de acordo Da forma que o senhor fez com ele, né? Fez esse acordo com ele É isso mesmo? Correto, isso mesmo O Igor, é o seguinte Aqui é o Jefferson Rodrigues Do Patrulha do Consumidor Nós estamos aqui com o seu Jales Você lembra do seu Jales Do serviço que você fez Que você prestou para ele Em relação a um balcão de vidro Na residência dele Para estar colocando E não foi colocado ainda? Aham A pedido dele Nós estamos aqui te ligando Para que a gente venha entrar num acordo, né? Para que a gente venha ficar tanto bom Para o seu cliente Como também Para você também Que é a sua empresa, né? Que você tem Você tem o objetivo de sempre passar Uma boa visão da sua empresa, né? Ué, se ele fizer agora Depois de passar o carnaval Não, monta para ele Não, mano Mas deixa O seu Jales está aqui Um momento aqui Seu Jales, pode falar com ele Não, William Você falou que ia lá hoje, ué Não estou te entendendo, não, ué Você disse que ia hoje Ele já está cansado Já tem Já está É Uma situação desconfortável com ele Nós fomos na casa dele Filmamos lá Vimos lá A caixa de isopor Que a esposa dele está lá Que pega Pega os talheres As panelas Enfim E eu sei que não é a tua intenção E o tanto que ele insiste em fazer com você Porque ele reconhece que você é um bom profissional Nós não temos a intenção aqui De forma alguma De denegrir Pelo contrário Ele insiste Porque ele sabe Que o seu serviço é bom Mas ele precisava A gente ter esse acordo aqui Agora E definir Porque Já tem um tempo Já tem Vai fazer um ano E ele não tem Esse posicionamento final contigo Como é que nós podemos resolver isso Então É isso que eu falei Ah Vai entregar pronto para ele Mas você vai entregar pronto para ele Que dia? Até quinta da semana que vem Quinta-feira então Que vem então Porque eu estou aqui Meu amigo Estamos aqui com a Com o noticiário do patrulho do consumidor Nós estamos aqui Nós estamos aqui Seu Jales Está sendo filmado Nós estamos gravando Seu áudio Então nós podemos ter a segurança Né? Que no dia 3 de março Você estará lá para fazer Essa É... Colocar essa montagem Então desse armário Então É isso É isso É isso Fica firmado então Que dia 3 de março É... Depois do carnaval Na quinta-feira Você estará entrando em contato com o Jales então E você estará montando então Esse armário dele lá Ok? Vale Beleza Vale Tá bom para o senhor então Seu Jales? Tá bom Tá bom então meu amigo? Fechou Então estando bom Para ambas as partes Jefferson Rodrigues Do patrulha Do consumidor O que é 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 o que